Não quero amor de duas horas Quero amor pra vida inteira Eu vou levar você embora Hoje o cabareto deixou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço do porco Pra ter isso que eu vou Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Vou levar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Não quero amor de duas horas Quero amor pra vida inteira Eu vou levar você embora Hoje o cabareto fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço do porco Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Que eu sou minha rapariga oficial Eu pago o conheço Eu pago o tremendo shooting Eu, quando eu começo Você vai ser minha rapariga Week Legenda Adriana Zanotto